Matéria daquelas tristes, sabe varão, que entra no nosso jornalismo policial, mas que não é alguém que escolheu ser bandido, muito pelo contrário. É um trabalhador que perde a vida em mais um acidente, e são muitos aqui nesse Mato Grosso, as MT's e Bens. O senhor tá vendo aí, né? A senhora tá vendo aí, né? Uma fatalidade na MT 235. Daqui pra frente, Francesco, e você continua a explicação, tá bom? Play. MD 235, nós estamos entre Campo Novo e a cidade de Nova Mutum, a menos de 10 quilômetros de Campo Novo do Paracis. Aqui, nós já temos, inclusive, peraí, Lucas, olha aqui, destroços. Já vamos vir pelo canto aqui, Lucas, pra não atrapalhar. Nós estamos em uma manhã bastante chuvosa na região de Campo Novo do Paracis, e um grave acidente acabou sendo registrado. Segundo informações envolvendo esta carreta, que chama a atenção, é o grande número de destroços. Pra todo lado aqui a gente tem destroços. Nós vamos ficar mais distantes pra não atrapalhar, inclusive, o trabalho da perícia. Aqui, ó, indícios do capacete. Olha onde foi parar a parte do capacete, gente. Uma imagem que realmente impressiona. Mais à frente, sim. Aquilo ali, ó, é uma motocicleta, pois o acidente acabou envolvendo esta carreta e a motocicleta, que ficou prensada na frente desta carreta. Veículo completamente destruído, e em meio aos destroços, uma imagem forte, nós não podemos mostrar, está preservada, inclusive, a imagem, mas existe uma vítima, que, consequentemente, acabou morrendo na hora. Rodovia fechada, equipes da Polícia Judiciária Civil de Campo Novo do Paracis, bem como a própria Polícia Militar, estão no local. Você observa nas imagens de Lucas Guimarães, o intenso congestionamento que acabou se formando. Mais de três quilômetros de fila, carretas, veículos que estavam passando, estiveram que parar devido à perícia que começa a ser realizada neste momento. Perícia criminal, identificação técnica, Politec, no local, bem como Instituto Médico Legal. Eles que se deslocaram da cidade de Tangará da Serra, e agora, um importante trabalho pericial inicia, e você acompanha com exclusividade. A CIDADE NOVO do Paracis, Nós já estamos há aproximadamente uma hora aqui no local. Nós vamos manter uma certa distância, inclusive, a pedido da própria perícia, mas ali atrás já está sendo feita a remoção do corpo do motociclista, que será encaminhado para o veículo do ML, para só depois ir para o Instituto Médico Legal de Tangará da Serra. Uma notícia que nós acabamos de receber é que o motorista da carreta, ele não está no local, ele teria levado a chave, inclusive, pois uma das possibilidades é de que outras pessoas que possivelmente, outros motociclistas, ele ficou com medo de uma possível represária. Isso foi uma informação extraoficial repassada, ainda deve ser apurada e confirmada pelas autoridades. Diante disso, então, ele foi para um outro local, onde foi necessária agora a chegada do guincho, para fazer a retirada da carreta, pois estava prensando a moto e, consequentemente, o corpo. Ou seja, isso dificultou um pouco mais o trabalho pericial. Mas, é claro que toda a perícia sendo realizada, nós conversamos com o perito criminal, que nos traz mais detalhes a respeito da dinâmica deste acidente. Pôde verificar que não houve reação, pelo menos nós não encontramos marcas de frenagem ou qualquer tipo de reação por parte do motociclista. E a gente identificou que houve reação do motorista do caminhão com frenagem de aproximadamente 40 metros. Então, isso indica que o motorista do caminhão visualizou, possivelmente, o motociclista momentos antes da colisão e vindo na faixa contrária. E a vítima, ou seja, o motociclista, foi identificado como Luan da Silva dos Santos. Ele que tinha 34 anos, possivelmente teria saído de Campo Novo do Parecis e estava a caminho de uma fazenda, onde ele trabalhava aproximadamente 40 quilômetros aqui do local onde o acidente foi registrado. O corpo do Luan, então, agora será encaminhado para o IML de Tangara da Serra, onde será submetido ao exame de necropsia e depois será liberado para o funeral. Segundo informações, os familiares não são da região de Campo Novo, muito menos do estado de Mato Grosso. São do Nordeste e o Sol Luan estava aqui, então, trabalhando. As imagens são de Lucas Guimarães, Francesco Ligomes, atento no setor de segurança pública, para o programa do POP. Ei, Francesco, obrigado, irmão. Nunca é pelo conteúdo, e sim pela vossa dedicação, nossos sentimentos aí aos familiares do Luan, com 35 anos de idade e que, infelizmente, perdeu a vida nesse acidente.